Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos hoje a gente vai tentar resolver o problema desse farol o farol da direita, do lado esquerdo do motorista o farol que está fosco a gente já viu uma outra técnica no outro dia de como tirar o amarelado dessa vez é o fosco que a gente vai tirar você pode ver que aqui eu passei algum produto que ficou meio mais fosco ainda você passa a unha aqui, fica as marcas e vamos tentar fazer o polimento com a massa número 2 é uma massa base de água, ela não mancha plásticos e é ideal para polir você também vai precisar de uma estopa utilize luvas eu vou usar aqui também uma flanela de microfibra para espalhar a massa pelo farol mas antes, estou usando aqui a flanela azul para limpar, ela tem que estar bem limpa e seca após a secagem, bora lá vamos pegar aqui uma quantidade generosa de massa de polir vamos espalhar aqui por toda a extensão do farol espalhar bem gente, espalhar mesmo por toda a extensão não tem problema se pegar no plástico não mancha plástico essa aqui né essa aqui eu não estou usando porque ela não mancha os plásticos e as borrachas vou passar em tudo e ela é feita também para polir o metal então não tem problema aqui eu estou usando a flanela de lã para polir vamos testar com ela aqui porque eu não sei se essa é a melhor ou não aparentemente não mudou muita coisa mas já deu uma melhorada talvez eu deva passar outro tipo de flanela mas aqui eu verifiquei que passando o dedo manchou então a estopa a gente utiliza nessa parte para tirar essa gordura que fica em cima do polimento e passando a estopa você já percebe que tem uma mudança já pega um brilho já traz o brilho de volta passando a estopa as instruções dessa cera é de que você deve passar de duas três a quatro demãos dessa cera né vamos lá então nesse vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo eu já vou cortar já vou adiantar mas eu passei três vezes tá gente e é legal o resultado está ficando bom vou passar mais uma vez como eu já tinha falado a gente passa de três a quatro vezes né essa aqui já é a terceira vez que eu estou passando a gente espalha bem e aqui a boina eu troquei eu vou trocar essa de lã e vou passar de algodão a de tecido mesmo né vamos ver se fica com um resultado melhor que essa aqui é mais abrasiva a gente pega espalha com essa politriz aqui com essa boina ao término também passa a estopa olha já dá para ver olha aí o antes e o depois é gritante o resultado agora sim muito legal eu gostei muito dessa técnica utilizei também o veículo na chuva e é uma cera que dura bastante claro sempre que você for lavar o carro você vai ter que usar ela mas ela dura bastante ela não sai na primeira chuva ela não sai na segunda e ela vai saindo aos poucos mas aí eu já estou te livrando de gastar 700 reais com um par de faróis né com um par de faróis novos acredito que essa dica aqui vale muito dá para ver aqui olha a diferença que estava antes olha a diferença que estava depois ficou coisa linda ficou show de bola então eu tive os dois problemas que podem acontecer nos faróis que é o amarelamento e esse craquelamento essa questão fosca do do farol né então pessoal espero que o vídeo tenha ajudado um forte abraço se inscrevam no canal curtam o vídeo e fiquem com Deus até a próxima come on come on Obrigado.